Em Londres, os ingleses choram a morte da rainha. Junto ao Palácio de Buckingham, milhares de pessoas continuam a prestar uma última homenagem a Isabel II. A Grã-Bretanha acordou para o primeiro dia sem Isabel II. Milhares de pessoas visitaram o Palácio de Buckingham em Londres para prestar uma última homenagem à rainha. Triste e alegre. É um lugar muito sagrado para se estar e a nação quer estar aqui. Então há alegria e tristeza, mas também celebração. Nós nunca veremos alguém como ela novamente. E o rei Carlos III obviamente governará e reinará com o melhor da sua capacidade. Mas a rainha, eu acho, era muito, muito especial. Com muita dor e emoção, os britânicos vão deixando flores à porta do Palácio de Buckingham. Acho que o que ela fez pelo país e quem ela era como pessoa será sentido nas próximas semanas. E acho que todos sentirão muito a falta dela. Eu sinto que ela mantive a Grã-Bretanha conectada ao resto da Commonwealth. E ela progrediu com isso ao longo dos anos. E ela mudou para se encaixar no futuro. E ela era genuinamente uma mulher de bom coração. À chegada do rei Carlos III, os populares também não pouparam nos gestos de afeto ao sucessor. Ele veio e eu estendi a minha mão. Ele pegou na minha mão e eu disse, sinto muito pela sua perda. E ele disse, obrigado. E eu apenas beijei a sua mão impulsivamente. Por toda a Grã-Bretanha repetem-se as homenagens feitas à rainha, enquanto os britânicos se tentam habituar a uma realidade sem Isabel II. E aí E aí E aí E aí E aí